A Escola Municipal Ângelo Impoceto, em parceria com a Cocari e o Cooper Jovem, realizaram várias atividades durante este ano, nas quais destacamos Exposição de Livros Livros confeccionados pelos alunos, com a ajuda das professoras de cada turma, participaram desta exposição toda a comunidade escolar e outras entidades da cidade. Dia das Mães A escola convidou as mães para juntos comemorarem esta bela data. As mães foram presenteadas pela escola, receberam homenagem dos filhos, professoras e se divertiram na escola. Plantio de Árvores Respeito ao Meio Ambiente Os alunos da terceira série fizeram plantio de árvores no Dia da Árvore, prevendo assim um futuro melhor. Árvores estas, doadas pela Cocari. Dia das Crianças A diretora da escola, professora Cleide Pontes, juntamente com todos os professores e funcionários da escola, organizaram um dia de festa na escola para comemorar o Dia das Crianças. Havia brincadeiras variadas, como chute ao gol, danças, acerte o alvo, peças para montar, passagem por dentro do túnel, desenhos com tintas, piscinas de bolinha e pula-pula. Até os funcionários resolveram brincar com as crianças no pula-pula. Super Fantástico Participaram também, das atividades, os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Dia do Índio No Dia do Índio, foram apresentados pelos alunos Jogral, músicas referente à data. A escola também realizou um desfile no centro da cidade sobre a reciclagem. As crianças usaram roupas feitas pelas professoras para mostrarem o quanto o material descartável é útil. Carnaval na escola Tudo o que aconteceu durante o ano letivo é um trabalho feito em conjunto, entre diretores, professores, funcionários e comunidade. Trabalho esse, realizado com muito amor, carinho e dedicação. Jantar dos professores A diretora ofereceu um jantar aos professores pelo seu dia, onde participaram todos os funcionários. Foi uma noite inesquecível. Viagem a Gocari Os alunos da terceira série foram até a cidade de Mandaguari assistir a um teatro sobre sustentabilidade. E após o evento, se divertiram no Parque da Gocari. Música 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 Música